Olá pessoal, Amanda do canal Pitada Terapéutica. Hoje o assunto é magnífico sobre a cromoterapia na alimentação e como vai ajudar a harmonizar esses grandes vórtices de energia que nós temos no nosso corpo, que são os chakras. E o chakra cardíaco, ele gosta muito do verde ou do rosa. Então a alimentação no verde ou usar uma roupa verde ajuda a ter um equilíbrio, uma purificação. Seu coração fica mais, sabe, emana aquela energia rosa do amor, mas o verde ajuda a dar aquele equilíbrio ali, aquela juventude, aquela saúde que o verde proporciona dentro de você. Ele leva toda a alquimia que você precisa para o seu sangue, correndo ali nas suas vestes, os sais minerais, toda a hidrólise precisa de grandes sais minerais, manganês, potássio, zinco, todos do bem. E essa fruta maravilhosa que é o abacate, contém tudo isso. Então você vai estar nutrindo essa parte dessa energia aqui que é o verde que localiza na região cardíaca, o verde ou rosa, né? E você vai emanar uma luz magnífica para onde você for, né, abrindo esse portal aqui do equilíbrio, o caminho do meio, né? Quando você está ali centrado aqui agora, coma muita alimentação verde, passe pelo fogo. Medicina Chinesa sempre pede para você passar pelo fogo. O abacate nem tanto, mas uma couve, um espinafre, seria interessante você dar uma micro grãozinho de alho, uma gotinha de uma banha de porco, passa ali e aí coma. Faz muito bem para o seu sangue ficar nutrido, você harmonioso novamente. Porque o nosso chakra cardíaco faz isso, faz você ter compaixão pelo próximo, né? Faz você estar na pele do outro, faz com que você emane uma luz de cura, uma luz do amor, é o portal do amor, é a luz de Cristo, ela está aqui, é nesse portal, entendeu? Então você sempre tenha isso em mente, que o seu coração é a igreja, é a noiva, que isso a ramaxia virá buscar. Então, ótimas atitudes, transborde na vida de alguém, ajude na cor da roupa, na cor da parede, o verde, traz esse equilíbrio, esse centro, essa juventude, esse porto seguro. Todos nós estamos precisando, tem o verde, a planta também, olha aqui, como um carro-chefe ali para te dar esse porto seguro, sabe? Essa nova vitalidade, né? A troca da planta com o ser humano, ela tem uma energia de cura também, né? Ela troca 24 horas energia com o ser humano. Então, tenha plantas, tenha verde, coma o verde, coma alimentos na cor verde, olha o abacate, pessoal, a gordura, o ácido dos graxos, eles fazem muito bem aqui, o teu coração. Estude, pesquise, aqui é a força da informação, olha aqui, o arquétipo do elefante é o da força, estou passando um conhecimento para você ter a planta, ter o verde bem próximo, pinta a parede de verde e use roupas na cor verde, você vai sentir o seu sangue ali, muito mais harmônico e bons fluidos ao seu redor. Pode acreditar em mim, tá bom? Deixa o seu joinha, seu polegar para arriba, compartilha esse vídeo aí, vai ajudar as pessoas que estão às vezes aí totalmente em desequilíbrio, totalmente deprimidas, desnutridas, porque elas não colocam o alimento vivo dentro delas, só bolacinha, nananã, tudo ali industrializado, não tem o poder do vivo, da hidrólise, dos sais minerais essenciais, para um ótimo condutor ali, que somos 80% de água. Nosso sangue ali, tem o plasma, tem a parte do sangue, existe tanto as células vermelhas, células brancas de defesa, mas existe a água que flui ali dentro das suas veias, suas artérias, e precisamos sim de ótimos condutores, alimentação viva, combinado? Fiquem com Deus, se inscreva no Hamadra Gotinhas de Saúde. Espero ter te ajudado, Amanda, aqui da família pitada terapêutica, a sua terapeuta de plantão. Grande beijo, um forte abraço, se cuide e cuide do seu próximo. Fiquem com Deus, fui!